Música Estimado irmão, estimada irmã em Cristo 25 de março, quarta semana do tempo da quaresma Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém A graça e a paita, a Pai Deus, nosso Pai Jesus, seu Filho, nosso Senhor, seja sempre convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo Palavra é como pedra, preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz É de ser mais feliz Evangelho do dia Evangelho de Lucas Capítulo 1 Versículos de 26 a 38 No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Da casa de Davi O nome da virgem era Maria Entrando onde ela estava O anjo lhe disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está com você Ao ver isso Maria ficou confusa E perguntava O que a saudação queria dizer O anjo lhe disse Não tenha medo Maria Porque você encontrou graça junto de Deus Eis que você ficará grávida Dará a luz um filho Ele dará o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono do seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó E o seu reinado Não terá fim Maria disse ao anjo Como acontecerá isso Se eu não vivo com nenhum homem O anjo lhe respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo Acobrirá com a sua sombra Por isso O santo que nascer Será chamado filho de Deus Eis que sua parenta Isabel Também concebeu um filho na sua velhice E este é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Então Maria disse Eis a serva do Senhor Faça-se um segundo a vossa palavra E o anjo a deixou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs Nós então estamos Celebrando Tempo Santo Tempo Santo Da quaresma E a liturgia hoje Nos propõe Viver a experiência De Maria Como discípula E missionária Do reino de Deus Que Mediante toda a situação Depostou a sua confiança Deu o seu sim Para que Jesus pudesse Se encarnar E nos salvar Na passagem de hoje Irmãos e irmãs Nós vemos A contribuição Que a humanidade Dá para a realização Do projeto do reino de Deus Nós somos convidados Nesta quaresma Irmãos e irmãs A contribuirmos Com a nossa Paz e passão Ativa E frutuosa Nesta preparação Para a Páscoa 80% Digamos assim Da graça É dada Gratuitamente A todos E de forma Incondicional Mais da metade Quem faz É o Senhor Mas também Nós devemos Nos esforçar Na preparação E na nossa Participação No reino de Deus Nós estamos Celebrando Esse tempo bonito Da quaresma Nós temos Inúmeros exemplos Entre eles De José Nós vimos Um dia desses Atrás O exemplo De Maria Que se torna Através Da sua participação Grandes figuras No serviço Ao povo de Deus Celebrando Então Esse tempo Da quaresma Irmãos e irmãs Nos coloquemos Diante Da graça Da misericórdia Do Senhor Nos preparemos De forma digna Através Do nosso esforço Do nosso sim Para celebrarmos A Santa Páscoa Jesus O grande Missionado Pai Meu irmão E minha irmã Continue nos Iluminando Com o seu poder Para que possamos Participar Da sua Páscoa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém